Vou conversar agora com o presidente da Cooperativa de Transportes por Aplicativos do Piauí, pode dividir tela com nós três aqui, eu, Lucas Padula e o Érico da Luta, presidente da Cooperativa de Transportes por Aplicativos do Piauí, porque a situação também está feia aqui no Piauí. A situação de assaltos a veículos, a carros, viu, Lucas Padula? Ela também está crescente aqui em Teresina, inclusive o assunto que nós vamos tratar agora com o Érico é uma manifestação que está sendo levantada porque os motoristas estão se organizando para pedir que seja instalado em carros de aplicativo o chamado Botão do Pânico. Nós tivemos, nesse final de semana, um motorista por aplicativo que foi vítima de um assalto, em seguida foi baleado, chegou a ser socorrido com vida, porém, veio a óbito, era um rapaz muito jovem, tinha apenas 24 anos, olha a foto dele aí, Marcos Vinícius Cordeiro, 24 anos, tinha ido deixar o namorado na casa, de repente acabou sendo atingido e horas depois o carro dele acabou sendo encontrado incendiado em um bairro aqui de Teresina. As imagens de câmera de segurança, olha aí, mostrando toda a cena, toda a dinâmica, basicamente bem parecida com, bem parecido, a dinâmica bem parecida com esse caso de São Paulo, hein, Lucas? Dois bandidos, no final de semana, chegaram em uma moto, anunciaram um assalto e, em seguida, levaram o carro. De que valeu a vida desse rapaz? Horas depois, o carro incendiado. Lucas, obrigado pela sua participação. Obrigado, Helder, apenas complementando, se for ajudar, inclusive, na conversa que vocês tiverem, na semana, no começo da semana também, aqui em São Paulo, nós tivemos um motorista de aplicativo de 30 anos, que também foi morto ali, foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo aqui na região da Brasilândia, aqui em São Paulo, ele que aceitou uma corrida num determinado ponto e a família acabou encontrando ele dentro de uma caçamba de lixo com marcas de tiros. Os criminosos usaram o carro dele e também, depois que usaram, depois que conseguiram levar esse rapaz até a caçamba de lixo, incendiaram. Caso parecido com o que vocês acabaram de noticiar aí. Casos como esse, que, inclusive, também com aumento aqui em São Paulo, Helder. Um ótimo dia pra você e pra todos que acompanham a programação. Bom trabalho pra você, Lucas Badula. Até a próxima. Eu já estendo aqui, dando o bom dia ao Érico da Luta, que está aqui nos estúdios. Érico, bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Não é um assunto muito bom que nós iremos tratar aqui. Afinal de contas, nós estamos falando de vidas, de trabalhadores. Mas, primeiramente, eu queria já estender a gratidão de você estar aqui conosco hoje. Bom dia, Helder. Nós, enquanto classe de trabalhadores por aplicativos, é que agradecemos esse espaço aqui. Bom dia a toda a audiência, em especial aos trabalhadores por aplicativos, que muito acompanham o programa Notícias da Boa. Bom, como você acabou de dizer, não é um tema bom que nos traz aqui. O que me traz aqui é a escalada crescente da violência nos últimos meses contra os trabalhadores por aplicativos, motoristas, moto-aplicativos, moto-entregadores, que agora, no final do ano, estão se tornando alvos, alvos principais da criminalidade. Como você bem colocou agora, nessa semana, nós perdemos um trabalhador por aplicativo e que era uma pessoa que, segundo os familiares, segundo os parentes e vizinhos, amigos, eu conheci a mãe dele, é minha amiga, é um rapaz trabalhador honesto, que vivia exclusivamente dos ganhos, como motorista por aplicativos, em carro alugado, e que, antes de ser assassinado, tinha acabado de chegar em casa do trabalho. Uma hora da manhã, ele ainda estava trabalhando, rodando, e, assim, quando chegou em casa, que estava terminando, um amigo pediu para que ele levasse ele da residência do motorista até a casa desse amigo, e lá ele foi surpreendido, e aconteceu o que aconteceu, como vocês acabaram de ver nas imagens. Realmente, muito triste. O nome dele é Marcos Vinícius Cordeiro, da Silva Filho, crime ocorrido no último domingo, no bairro Lorival Parente. Não é um assunto novo, o pedido de motoristas por aplicativo, Érico, desse chamado botão do pânico. Primeiro, eu queria que você explicasse como é que ele funciona, como é que é feita, como é que pode ser feita a instalação desse equipamento nos carros dos motoristas por aplicativo. Bom, ele é um equipamento que começa por um aplicativo que se instala, né, e o motorista por aplicativo faz a chamada por esse aplicativo que imediatamente envia a localização em tempo real do carro do motorista por aplicativo. Uma vez esse botão sendo acionado, já se sabe das autoridades de segurança que vão receber esse chamado, que é um chamado de urgência, e ali a primeira viatura, mais próxima da Polícia Militar, já pode ir em busca de salvar esse motorista, e isso já acontece em outros estados, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e o próprio aplicativo de mobilidade urbana que oferece essa tecnologia. Já existe no Pará, foi recentemente colocada à disposição dos motoristas por aplicativos pelo governo do Pará, já existe em Pernambuco, em Recife, no Rio de Janeiro, em outras capitais que eu agora não consigo me recordar, mas já é uma realidade que nós aqui pedimos ao governador, ao secretário de Segurança que também possa trazer para cá, para a Teresina, para os nossos trabalhadores. No caso, haverá uma manifestação hoje prevista, está prevista essa manifestação, ela ainda haverá, a que horas ela acontecerá caso ela venha a se concretizar? Ela já vai acontecer daqui a pouco, muitos motoristas já estão se encaminhando para o local da concentração, é uma manifestação pacífica, ela vai iniciar ali ao lado, da Secretaria de Segurança na Avenida João 23, próximo ao Balão de São Cristóvão, por isso eu peço a você, motorista de aplicativo, daqui a pouco, saindo daqui, eu vou para lá, vou trocar essa roupa, vou me vestir de branco, e você também pode participar, é livre, você veste uma roupa branca, e nós vamos lá lutar a pedido dessa mãe, desse pai de família, que tem esse filho, motorista de aplicativo, que morreu, e nós agora, enquanto representantes da classe, enquanto você, trabalhador, deve manifestar esse apoio, a essa família, e pedir, o secretário, o secretário de segurança, Chico Lucas, é bem importante a gente frisar aqui, tem feito um trabalho importante na segurança, colocando mais policiais na rua, colocando mais blitz, e nós queremos apresentar a ele, e ao governador, que também, já confirmou, receber os representantes da categoria, nós queremos levar a ele propostas, reivindicações, daquilo que pode ser feito, para melhorar, esse embate, a logística, do trabalhador, por aplicativo, ela chama, muita atenção do bandido, colocar plenas blitz, nas ruas, talvez não seja o suficiente, para essa situação, que outras iniciativas, podem vir a ajudar, a secretária de segurança pública, através das forças de segurança, a dar uma resposta mais rápida, a esses casos, porque aqui, diariamente, nós noticiamos casos, envolvendo motoristas de aplicativo, Érico, casos envolvendo assaltos, casos envolvendo tentativas de assaltos, e até sequestros, como tivemos meses atrás. Ao longo do ano, vários casos aconteceram, não só com os trabalhadores motoristas, mas também com entregadores, e eu posso te afirmar, que durante a semana, no mínimo, três casos acontecem, seja com motorista de aplicativo, ou com entregador, que é o índice alto, de criminalidade, e como você agora perguntou, é o que é que pode ser feito, uma das coisas que nós já falamos, que é a questão do botão do pânico, mas nós vamos encaminhar, outras propostas ao governador, por exemplo, exonerar de impostos, os produtos e serviços, que estão relacionados, à segurança do motorista de aplicativo, as câmeras internas, por exemplo, a proteção veicular, o serviço de proteção veicular, ou até mesmo, a questão do rastreador, então, a cooperativa, ela pode, trabalhar no sentido, de adquirir esses produtos, e repassar, aos trabalhadores, por aplicativos, a preço de custo, essa é uma das situações, que nós vamos estar pedindo, ao governador, vamos estar pedindo, ao governador também, a possibilidade, dele, nos ceder, viaturas exclusivas, assim como, existem as viaturas exclusivas, para atender os casos, de Maria da Penha, nós vamos pedir, mais viaturas exclusivas, aquelas que vão ficar, assim, à disposição, exclusivamente, dos casos, da criminalidade, uma vez sendo aprovado, o botão do pânico, que essas unidades, fiquem, sobre a nossa disposição, são muitos casos, todos os dias, toda semana, como eu falei, e é plenamente possível, esse pleito ser atendido, só para, são cinco reivindicações, mas nós temos uma, muito importante, que pode ser também, a criação, de uma delegacia, especializada, em crimes, contra, trabalhadores, por aplicativos, haja vista, que já existem, várias delegacias, especializadas, delegacia especializada, do menor e adolescente, do idoso, da mulher, até para crimes virtuais, e por que não, a gente criar uma delegacia, que fique à disposição, dos trabalhadores, por aplicativos. Tá certo, Érico Luiz, muito obrigado, pela sua participação, aqui conosco, eu queria que você, você então, agora nesse momento, se dirigisse, para toda a sua classe, fique à vontade. Eu agradeço o espaço, mais uma vez, e falar para você, moto aplicativo, motorista por aplicativo, entregador, agora, daqui a pouco, ali na Avenida João XXIII, ao lado da Secretaria de Segurança, no Balão de São Cristóvão, nós vamos fazer uma passeata, uma carreata pacífica, para levar conforto à família, levar à sociedade, que nós pedimos justiça, nós sabemos que a polícia, já identificou, esses criminosos, a ação, de resposta, da Secretaria de Segurança Pública, tem sido rápida, mas nós precisamos, a força dos trabalhadores, para mostrar, para toda a sociedade, inclusive para os criminosos, que quando se mexe, com um trabalhador por aplicativo, se mexe, com um exército, de pessoas do bem, que tem o apoio, da sociedade, porque nós servimos, todos os dias, milhares de piauiennes, no seu ir e vir, a população está do nosso lado, e a gente pede, justiça, e mais segurança, para os trabalhadores, por aplicativos. Nós conversamos com o presidente, da cooperativa de transportes, por aplicativos do Piauí, Érico da Luta, Érico, até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Helder, muito obrigado, a todos aqui do canal, Rádio Jornal Mil Norte. São 7 horas e 39 minutos, ser...